Está preso o traficante que fornecia grande quantidade de drogas sintéticas em Goiás. Lembrando que droga sintética não é droga para pobre, é droga no mínimo para a classe média, o que é uma droga mais cara. Nayara, traz a informação para a gente aí. Pois é, Olores, esse traficante foi preso com 12 mil unidades de uma droga relativamente nova no mercado. Ela é conhecida como N-Bom, é uma droga similar ao LSD, mas mais barata. Vamos saber mais detalhes, com o titulado Adenarque, o Raniel Almeida. Ele vai contar para a gente como que foi feita a prisão desse traficante. Um outro traficante também, com uma quantidade parecida da mesma droga, foi preso em janeiro. Não é isso, doutor? Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Exatamente, no mês de janeiro, Adenarque realizou essa grande operação, essa grande apreensão de droga sintética, essa droga conhecida como N-Bom. Mais de 12 mil selos, cujo valor de mercado supera meio milhão de reais. Na ocasião, um traficante foi preso aqui em Goiânia. E como é de praxe, a gente deu continuidade às investigações para tentar mapear o restante da associação criminosa. A gente conseguiu, então, identificar esse fornecedor. Esse fornecedor foi preso ontem na cidade de Santa Helena de Goiás, confessou todo o crime e ele usava da própria estrutura dos Correios para fazer remessas por todo o estado de Goiás dessa droga. Pois é, então eles enviavam, tinham pedido, chegava o pedido até eles e eles enviavam essa droga pelos Correios. Essa droga é assimilar a um papel, não é? Sim, essa droga, são selos, né? Quando elas estão todas reunidas, é como se fossem várias folhas de papel. Então, é uma droga simples de fazer o envio via Correio, porque não chama atenção em nada. Portanto, a gente tem uma série de investigações em andamento que visam justamente desarticular essa forma de tráfego que tem sido feita de maneira muito forte, que é utilizada a estrutura dos Correios. Agora, o Oloares levantou a questão que a droga sintética é uma droga mais cara, né? Geralmente, tem aí o pedido de uma classe diferente. Agora, essa droga é uma droga relativamente nova, ela é similar a uma droga já existente no mercado, que é muito cara. E tem relatos já de mortes por conta do uso dessa droga, né? Isso, é uma droga recentemente criada, podemos assim dizer. O LSD, teve-se notícia dela em 2003 na Alemanha, e desde então ela vem se popularizando. E um dos fatores para essa popularização é justamente o fato de que ela tem um valor de mercado menor do que o LSD. Então, ela é considerada, assim, numa rasa análise, como se fosse um genérico do LSD. E justamente pelo valor de mercado ser menor, ela vem se popularizando aí nas festas, e já há relatos, inclusive, de mortes pelo uso dessa droga. Agora, esse traficante, os dois presos, né? Tanto na primeira quanto esse agora, eles já tinham passagem pela polícia? Eles vão responder, além de tráfico de drogas, por outro crime? Sim, ambos já possuíam passagem pela polícia, e vão responder aí pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Tá certo. E isso também graças a uma investigação grande da polícia, e as pessoas podem denunciar também, né, doutor? Sim, aí em todas as divulgações que nós fazemos, a gente tem tanto o telefone 197 da Polícia Civil, que é uma denúncia geral, mas a gente tem também o WhatsApp da Denar, que esse é ainda melhor de ser feito, porque a denúncia vem direto para a gente, a gente verifica 100% das denúncias que chegam para nós. Tá certo. Delegado, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia. Pois é, um trabalho de inteligência da Denar que conseguiu prender, já tinha conseguido prender um traficante, agora mais um envolvido nessa comercialização dessa droga, conhecida como N-Bom. Agora, você viu o valor aí, né, Oloares? 12 mil selos, mais ou menos, unidades dessa droga, mais de meio milhão de reais, aí esse é o prejuízo para o tráfico de drogas. É, mais um tipo de droga, né, de classe média, por mais que seja um genérico do LSD e outras drogas sintéticas aí, não deixa de ser uma droga cara também. Obrigado, viu, Nayara? Parabéns à Polícia Civil, a Denar aqui, trabalhando nessa operação. Bom, vamos lá.